Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira Cartões. Aqui quem fala é Silveira, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, nesse vídeo, irei falar a respeito do cartão de crédito mercado pago que um cliente acabou cancelando, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo que vou tentar tirar a dúvida desse inscrito, tá? De repente, essa também pode ser sua dúvida. E lembrando que se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, contas, bancos e empréstimos, já aproveita para se inscrever aqui no canal e deixar seu like, tá? E se o vídeo for útil para você, arrebenta no like para fortalecer nosso canal. E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita, ok? E agora, sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Bom, galera, e a dúvida do nosso inscrito a respeito da função crédito do cartão mercado pago é a seguinte. Confira aí na tela. Eu cancelei a função crédito ano passado. Será que consigo novamente? Eu até queitei o mercado crédito. Será que ele reativa novamente a função crédito? Então, amigão, a respeito do cancelamento da função crédito no cartão mercado pago, é bem complicado, tá? Quando você vai lá e solicita o cancelamento por livre e espontânea vontade, né? Porque não queria mais estar utilizando, etc e tal. Infelizmente, não tem como você ligar para eles solicitando a reativação do cartão, tá? É como se você fosse começar do zero para estar conseguindo a função crédito no cartão mercado pago. Você vai ter que movimentar novamente a conta, fazer depósito, fazer transferências, comprar no débito, comprar também no mercado livre, né? Mostrar interesse aí bastante na conta do mercado pago, tá? E quando tiver uma grande leva de aprovação, né? Aprovação em massa. Quando tiver várias pessoas que estiverem recebendo a função crédito, aí sim você pode entrar no meio deles também com aprovação, tá? Então, basicamente, você vai ter que movimentar e tentar essa sorte nos próximos meses, né? Quando tiver uma grande leva de aprovação no cartão de crédito mercado pago e também quando tiver uma grande leva de aumento de limite. Aí você pode sim, talvez, conseguir a função crédito novamente, tá? Não é tão simples quanto parece. Então é isso, galera, o vídeo de hoje. Um vídeozinho básico, apenas para tirar dúvidas desse inscrito aí do nosso canal a respeito do cartão de crédito mercado pago, tá? Do cancelamento aí da função crédito. Se você gostou, já deixa aí seu like e não se esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp e tirar suas dúvidas com os demais participantes de forma totalmente gratuita, ok? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho